Relativo ao reforço de acompanhamento de negociações anormais, da minha batalha para o nosso foda-se, saldo a opções. Recentemente no Miro detectamos vários casos de utilizado que tiveram moedas de jogo como ouro por meio de métodos não aprovados pela empresa e não utilizando a loja oficial. Ao não utilizar o método oficial para comprar moedas no jogo através de outros em vivo, você pode se expor a fraudes e crimes relacionados com as suas informações pessoais. Além disso, esse ato pode levar diretamente a perturbação da economia do jogo. Com o objetivo priorizado do Miro de criar e manter o ambiente de jogo estável, responderemos com uma folha de tolerância a essas eras dos usuários anormais que não sigam o nosso termo. A partir deste dia, o monitoramento das transações anormais será ainda mais reforçado. Todas as moedas obtidas por meio não aprovadas pela empresa serão confiscadas e recuperadas. O comprador e o vendedor serão proibidos de usar o jogo por tempo indeterminado. Pedimos aos usuários que sigam os termos de uso, política e cooperação no meio para manter o ambiente de jogo estável. O ponto grande é enviar nossos melhores expostos para criar um ambiente de jogo justo no mira. Depois de dois anos com o jogo, com o jogo deles, vão ver quem é que vende e quem é que não vende o uso. E aí, chat? Será que não vai dar pra passar gold da alt? Será que geral cai na magia fina agora? Será que vai dar chabu, moleque? Minha alt tremendo. A memória tem visto os milhões de gold das fazendas de bot. Não vai dar em nada. É, o evento quer vender mais, né, chat? Ela tá perdendo espaço pros próprios jogadores dela, né? Quem tem que vender é ela. Mas é pra sua segurança, tá? Fica tranquilo. Mano, a WeMade é a empresa que, mano, é a empresa top 1 em vender coisa. Ela não perde de nenhum lado. Quando você acha que ela tá perdendo, ela tá ganhando também. O jogo não tá tendo tanto lucro no começo. É, pode ser que tenha um baixado... Baixado o... As compras, né, de pacotes dentro do jogo, né? Oi, Efra, tudo bem contigo? Não sei se ainda está no mira. Mas sabe me dizer qual build ofensiva boa pra talista que fez... Faz PvP solo sem ajuda de time. Build ofensiva boa. Flaw, atura e peso 1 em 80, 115. Onde a fulsa tá bom? Cara, se você tiver uma build com evasão de crítico... E aumento de ataque e desmagamento com sucesso de debilitação... É uma boa build, cara. Você vai tirar dano no seu bash e você vai se defender não tomando crítico. Mas aí vai depender do gap entre um personagem e outro. Ou conte. Mas dá pra fazer. É de muito difícil, tá, cara? Não é fácil fazer essas builds aí porque elas são caras... Porque você vai precisar de muitas pedras, entendeu? Mas dá pra fazer. Melhores pets, todos que dão evasão de crítico. O que eu acrescentaria aí... Os que vão ser equivalentes. Com evasão de crítico e com aumento de best damage. Tipo assim, se você vai montar alguma build pendente pra algum lado... Assim, não necessariamente, ele vai ser o melhor em todas as ocasiões. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.